E aí galera, fazer um aquecimento aqui que eu faço né, soltar os braços, antes né, solta os braços, joga lá em cima, galera eu sou empírico tá, eu sou indutivo tá, não sou empírico não tá, não tenho nenhum conhecimento técnico, mas eu já, já treinar muito tempo, mas é assim que a gente faz, joga a perna para um lado, a perna para o outro, soltar as virilhas, não deixa de aquecer hein cara, senão tu vai ficar bem antes, durante, depois tu vai sentir dor, mano, Esse cara tá falando corre, corre, corre e não tá falando o que tem que fazer, tá ligado, ó, estica a perna aqui ó, estica aqui ó, dá um passo largo, pra tua perna acostumar com o passo largo, Tanta articulação, quanto a musculatura aquecer, ó, dá um passo largo, ó, solta a perna de novo, solta a perna, ó, Esse movimento é muito importante, principalmente aqui ó, ele absorve, ele absorve, mas ó, tá vendo que tem algumas fissuras, Então é importante na praia, os caras falam, não, corre, corre, não, não é só isso mano, tem toda uma sistemática, Respiração, tudo, ó, aqui é, eu dou uns pulos, pra aquecer assim ó, Isso vai aquecendo, tá ligado, de todas as formas, aí solta o pé, solta o braço, solta o pé, Aquece, fica quente, velho, aí tu começa a pá, Pra concurso, cinco quilômetros, na staff, depois, na manha, pra recreativo, cardio, eu vou na manha, Eu vou a maior distância que eu consigo alcançar, tá, tô gravando o celular em São Vicente, mas não é muito recomendado, Eu sempre brigava com a golquinha, né, a golquinha quebrou, Acho que a cara, não, corre, corre, pô, tu vê as minas do fitness, dando tiro de 100, porra, Tiro de 100 é pra quem tá acostumado, se eu dar o tiro de 100 eu já canso pra caralho, Calma, mano, vamos, cada público ter seu público, né, aqui é jogging, caminhada, a maioria faz caminhada aqui, velho, ó, Tem um cara correndo, dois caras correndo, Então, quer dizer, é importante manter, olhar pro chão, na praia tem muito buraco, Olha pro chão, entendeu, olha pro chão, vê o que tá acontecendo, não sai pisando, burro, que nem louco, olha pro chão, Vai manter ereto, manter ereto, mas dá uma olhadinha no chão de novo, tá ligado? Pra tu não ter um castelinho de areia, um buraco, tá ligado? Essas são as dicas de praia aí, ó, e o resto é só vim, acordei sete e meia, Vim bem, mano, sete da manhã, lembrando que seis horas tem sol já, viu, seis e pouco tem sol, Tamo junto, tá ligado, vou guardar o celular, que já chega aqui, o bagulho fica louco, Falou? César de cair, ó, fora isso, vem, na dúvida, anda, ó, anda, Molha o pé na água, anda um pouquinho, cara, respira, Sucesso, Vem outro dia, Vai tá melhor, vai andar melhor, Começou a doer a sola, Chinelo, tênis, pô, Ó a moça aqui, ó, vem andar de tênis, Vem com tênis confortável, Depois, quando melhorar a sola, Vem descalço de novo, Vai criando uma camada de proteção, né, Não é que vai ficar cascudo, Mas a tua sola vai ficar mais calejada, Tá, se tu vir aqui, ó, De boa, Ainda dá pra vir? Dá pra vir, pô, Inverno chegou? Chegou, Mas hoje fez calor, ó, tá quente, tô suando, Às vezes deu bom, né, Abri a janela, Mó solzão, Eu entro no trampo à tarde, Pô, não vou aproveitar, São sete anos online, Mesmo assim eu vinha de manhã, Dava um jeito de vir, Agora, home, Eu venho, mano, Eu venho, Pessoal, eu venho, mano, Não perca a vida aí dentro de casa, Fazer muito, Muito ósseo, né, O juro tá aí, Só vim, galera, vem, Falo pro meu pai, pra minha mãe, vem, Meu pai andou uns dias, Ele tem, mas tem preguiça, Minha mãe começou a fazer SESC, O que você tá fazendo, Eu sempre incentivo, Fazer SESC, Correr, vou mandar, Eu venho, mano, Se quiser vir, Se quiser topar na praia, Vou andar junto, óbvio, Vou correr andar junto, Não posso acordar a pessoa e Puxar ela pra cá, Mas nem eu consegui, Imagina puxar outra pessoa, E agora eu sinto que a glicemia Aumentou um pouco, E o cardio tá forçando Aquele pulmonar, né, Aquele cardio pulmonar, Não sei se é por causa da covid, Então quando eu corro, Eu sinto super bem, velho, Zerado, Mas quando eu não corro, Sinto aquele, Aquela falta de ar, Assim, parece que é um, Uma pressão pulmonar, Não sei se tem isso, Não sou leiro, Mas, Sabe que a glicemia também ajuda, Né, a entupir, Deve ser com muita frutose, Muito açúcar, né, Eu sou viciado em açúcar, né, E o açúcar é uma grande droga, Mas eu tento diluir ele, né, Com fruto, Com, Com água, Beba bastante água, Bastante suco, Chego em casa, É dois litros de suco, Mano, Tá ligado? Senta diluir, E espelir isso pra fora, Dá certo, Mano, Por enquanto tá dando certo, Sabe Deus, Final de semana, É bater na mesa, Mano, Final de semana, Se precisar, É bater na mesa, Até essa, Tem que estar preparado pra tudo, Mano, E outra, Pra resolução de problema, Eu sempre falo, Pra tu resolver um problema, Tu tá na inércia, Pra tu tirar o corpo da inércia, Não é, Não é tu somar teu peso, E fazer a mesma força, Não é, Mano, Tem dez vezes mais, Tem aceleração, E massa, Tá ligado? Tu vira um bagulho, Muito, Muito foda, Isso é no teu raciocínio, No pensamento, Principalmente no pensamento, Né, Pô, Tu mover noventa quilos, Mais aceleração da gravidade, Na novecentos newton, Né, Tu tem que igualar essa força, Pra que a energia, ATP, CG, Com a calorimetria, Que é igual, Que é igual a mobilidade, De deslocamento, Tá ligado? Olha o, Olha a complexidade, Cara, Ninguém entende, Pra tu fazer, Tu tem que estar, Energizado, Tu tem que estar, Produzindo energia, Sai na inércia, Tu não vai sair do lugar, É difícil pensar, Não é difícil, Tu se locomover, Levantar da cadeira, É difícil, Tu pensar, Tu ler alguma coisa, Tá ligado? Eu não sei como, Não sei como funciona a droga, Tá ligado? Eu não uso, Não uso, E recuso, Tô, Concurseiro, Estudo pra faculdade, Nunca vim turbinado, Só de cafezinho, Mas imagine o neutro, O neurônio, Fazendo um esforço, Vai dar um impulso elétrico, Aí tem o ATP, Você congela, Não, A fórmula da B4C6H12, Vai dar um impulso, Puxa, Quem dá um impulso? Coração, Sistema nervoso, Coluna, Coluna, Dá um impulso, Tu acha, Puxa, É foda galera, Não é fácil não, Quem pensa sistêmico, Já sabe que pô, Pra tu fazer o C6H12, O6, Tem que tá com uma alimentação, Se tiver hiper, Vai produzir muito, Vai atrapalhar, Ou vai acumular, Vai acumular, Vai que o filho, Então tu tem que tá na medida, Exagerou, Porra, Equilibra, Corrida, Natação, Tem que equilibrar, Eu tava coindo até o Marlon, Agora tu vindo até a Feiticeira, Tá vendo, Coindo até a Feiticeira, A galera também tá com 40 e pouco, A galera, Pelo menos, Com a minha vida, 40, 42, Saiu 43, Tá na hora, Maluco, Despertar, Mano, Não precisa ser o CrossFit, CrossFiter, Tá ligado, Mas tá na hora de, Já vejo moleque nos stories, Já, Na academia, Moleque da faculdade, Nunca fez, Mano, Nunca fez, Só que agora, O cara vai ter que correr atrás do hábito, O cara vai ter que criar um hábito, Ele não vai ter aquela casca grossa nas costas, Ele vai ter que criar o casco, Tá ligado, Do tiranossauro, Aí é difícil, A natureza quer um, Casca grossa, Envolto, Para tu sobreviver aos ataques, Tá ligado, Viral, Ataque, Todos os ataques que a natureza impõe, Bacterial, Viral, Hormonal, Tudo, Tem que estar em equilíbrio, Bom desse lado, Que tem bateria pra caralho, Não acaba nunca, Na câmera tu começa a gravar, Só que tu tem que cortar, Tem que fazer uns cortes, Tá ligado, Esse aqui não, Esse aqui é, Mais de 10 minutos, Esse aqui é pro YouTube, Mano, Parece que é a comissão técnica do Santos, Se ela quiser me passar, Falei, Aí, Se quiser me passar, Que legal, Me disser, Se quiser me passar, Carvalho, Memorandão, Não book care, Então eu vou láali, Deixa um logo, Subcreve, Me segue, Me esqueça de comentar, Me tari, Live do Tik Tok, tá pegando, tá remunerando, tá pegando, ele tá começando a ser Gamer também, a plataforma Gamer, tá, e é tipo uma nova ordem, né, a nova ordem da grana, inclusive os outros caras estão aproveitando, deve ser dinheiro novo, né, velho, sei lá, sei lá, os caras mesmo estão no Tik Tok, sei lá porquê, eu me identifiquei com a plataforma, eu gostei porque não é YouTube, tá ligado, YouTube tu vai nem aqui na obrigação, tá ligado, tudo sucedendo, tu faz um trancos, nada divertido, né, uma maçante, uma maçante, Tik Tok não, tu é da zoeira, mano, fala com as meninas, conversa com os caras, dá várias risadas, tá ligado, mais divertido, né, TikTok ele é mais divertido, YouTube não, YouTube é conteúdo, é transmissão de dados, YouTube é transmissão de dados, uma comunicação interna, tá ligado, eu sinto como se fosse isso, tá jogando dados, tá jogando conteúdo, lição, matéria, experiência, motivacional, ativacional, vai falando um monte de besteira, mano, se o cara gostar, o cara clica e lê, eu gosto de conteúdo, como é que faz o bagulho, aí pô, vai no YouTube, o bagulho aí se compede, mano, é o Titã Atlas, Titã Cronos, um pacote de dados, uma comunicação oficial para outra pessoa, entendeu, eu vejo o YouTube como isso, bagulho meio sério, TikTok não, TikTok parece ser entretenimento, é o local dos stand-ups, tá ligado, mais engraçado, né, mas eu divulgo tudo mesmo, foda-se, ah mano, eu quero um lugar mesmo, eu quero que divulgo mesmo, simulera um remunerando o outro, e assim vai, porra, e assim vai, até chegar lá, no caso abandonado, até chegar no sítiozinho, no caso abandonado, porra, jura, 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 larguei a cidade, vou morar no sítio, fala, aí é conteúdo, mano, aí é conteúdo, vou morrer no mato, mano, o cara tá sem bicho, calço, o cara me deu uma pavora aqui, que tá lá na frente, porra, que tênis é esse aí, mano, o tênis dele é de, ah caralho, só porque eu falei, ele parou, porra, vai lá, mano, o cara é, o cara é nervo, velho, é nervo do dedo, caralho, porra de amortecedor, que é o principal, caralho, do dedo, velho, do dedo, velho, do dedo, do dedo, do dedo, Vamos finalizando agora Chegando e finalizando Quis minutos só de vídeo A natureza Limitei por mais quilometragem E hoje não nadar Primeiro que estou com o celular na mão Depois que Não vou nadar Ontem fez frio Mas no mínimo está congelante Esse sol não esquentou nada Se fosse o solzão mesmo Vai esquentar tarde Falou galera Abraço até mais Partilha aí, valeu